O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça, tamo junto, nem em canas É problema, chama Ficou holanda e hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana Com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga, pode me amar Sempre que junta dois loucos Cê sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drinque e rolê louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça, tamo junto, nem em canas É problema, chama Ficou holanda e hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana Com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga, é só cê me chamar Ô, tá ligado aquela música lá Tinha no piranha, dava pra fazer uma pros parça, né Podia ser tipo assim, né Sempre que junta dois loucos Sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drinque e rolê louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça, tamo junto, nem em canas É problema, chama Ficou holanda e hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana Com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga, pode me chamar Sempre que junta dois loucos Cê sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drinque e rolê louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça, tamo junto, nem em canas Se quer problema, chama Ficou holanda e hoje não vai prestar